E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo-zão aqui no nosso canal. Estamos aqui de volta, dessa vez trazendo para vocês mais informações a respeito do novo jogo de simulação que foi anunciado aí recentemente, que é o Well Noise, tá? Eu anunciei para vocês aqui no canal, inclusive já trouxe vídeo, e para quem não sabe, esse vídeo que está rolando aí de fundo para vocês já é desse game que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo de hoje, tá? Nesse vídeo de hoje a gente tem diversas informações, eu estou aqui com uma lista gigante de informações que foram disponibilizadas para a gente aqui pelos próprios desenvolvedores. Tem muita informação top com relação ao multiplayer, se vai ter multiplayer ou não, quantos veículos vai ter, quais os veículos que a gente vai ter dentro do jogo, quais são as plataformas que vai rodar e qual a data de lançamento também. Então fica até o final se você tem interesse aí no game, que vai ter muita informação bacana. O vídeo está bem importante para a galera que está interessado no game, então recomendo vocês assistirem com atenção até o final, para depois não ficar perguntando coisas que eu já falei aqui no vídeo, beleza? Agora vamos lá para as informações que eu sei que é isso que vocês gostam, mas antes disso já deixa aquele like para dar aquela fortalecida aqui no canal e ajudar a gente a continuar trazendo esses vídeos de informações aqui a respeito dos jogos de simulação, beleza? Mas vamos lá, primeiramente, primeira informação, informação básica, qual o nome do jogo? Well Noise. Já falei para vocês no outro vídeo, mas como é um jogo novo, eu sei que nem todo mundo está acompanhando, o nome do jogo vai se chamar Well Noise, tá? Ele está sendo desenvolvido aí pela empresa Homeworld, não sei se é assim que pronuncia o nome da empresa, mas está escrito aqui para a gente assim, o nome está aparecendo aí na tela para vocês, Homeworld, eu acho que se pronuncia assim mais ou menos. O jogo vai ser um jogo de plataformas múltiplas, ele vai ser para PC, para Android e também para iOS. Aí surgiu a dúvida quando eu falei isso lá no outro vídeo, a galera estava perguntando como que um jogo desse, com esses gráficos absurdos, vai vir também para a gente no mobile, como que pode, como que vai ser feito aí para eles trazerem dessa maneira. Então eles informaram aqui que o jogo está com esses gráficos bonitos assim, e vai vir também para o mobile com esses gráficos assim, obviamente um pouco reduzido, porque eles estão trabalhando aí com o novo motor gráfico da Epic Games, que é o Rion Engine 5, tá? Que ele possibilita trabalhar com gráficos melhores, e deixando o jogo um pouco mais leve, tá? Não fica tão pesado quanto os motores gráficos que a gente já tinha antes. Mas mesmo assim, levando em consideração o mobile, isso aqui é muito pesado, mas aí eles explicaram algumas coisas aqui, mais detalhadamente com relação aos gráficos, que é o seguinte, eles falaram que um Rion Engine 5 significa que eles vão conseguir manter as texturas do jogo, em ambas as versões do jogo, né? Tanto no PC, quanto também no Android. As únicas diferenças que a gente vai ter, vai ser com relação ao tamanho do mapa. No mobile a gente vai ter um mapa reduzido da versão de PC, obviamente o PC tem muito mais poder gráfico para poder trabalhar com relação ao tamanho do mapa, né? Então eles vão conseguir trazer um mapa muito maior. Já no Android a gente vai ter um mapa extremamente reduzido, para não pesar tanto, porém a gente vai ter as texturas bem detalhadas também no Android. Obviamente, galera, vai ser reduzida um pouco a textura, não tem como trazer exatamente como está aqui, esse vídeo que vocês estão vendo aí, está rodando num PC, tá? Não é no mobile, não tem condições. Mesmo um Rion Engine 5 conseguindo deixar o jogo um pouco mais leve, é impossível trazer dessa maneira aqui para o mobile, beleza? Então as únicas diferenças que a gente vai ter é isso, com relação ao tamanho do mapa, e eles falaram também aqui os veículos, mas eles não especificaram a diferença que a gente vai ter nos veículos. Possa ser que tenha uma menor quantidade de veículos, tá? Eles não especificaram com relação a isso, mas essa foi a informação que eles passaram para a gente com relação aos gráficos. Eles falaram que o jogo vai ser de um gênero de simulação, isso já era óbvio para a gente. E eles passaram para a gente também aqui algumas características aqui do jogo. Eu estou falando um pouquinho acelerado para o vídeo não ficar muito longo, tá, rapaziada? Então eu não vou ficar enrolando aqui, vocês sabem que aqui no canal a gente vai sempre direto ao ponto, sem muita enrolação. Então acompanha aí, qualquer coisa repete o vídeo, tá? Agora vamos para as características que tem muita coisa aqui que vocês vão ficar maluco, mano. Primeiramente, as marcas dos veículos serão todas reais, tá? Pelo menos a marca dos carros, eles confirmaram aqui que todos os carros vão ter marcas reais dentro do jogo. Teremos também aí marcas originais de empresas conhecidas, como por exemplo os mercados, que a gente vai fazer ali as entregas com nossos caminhões. E também teremos aí a marca das empresas de logísticas conhecidas também dentro do jogo, tá? Ou seja, serão ali as empresas para as quais a gente trabalha, as empresas que são donas ali dos caminhões e tudo mais. Obviamente, provavelmente, a gente vai ter a possibilidade de comprar nosso caminhão, mas de início, a maioria dos jogos de simulação, normalmente a gente trabalha para as empresas, né? Então, muito provavelmente, aqui no início, a gente vai começar trabalhando para essas empresas de logística. Isso é muito bom ter as empresas originais dentro do jogo, né, mano? Transmite uma sensação muito mais de realismo. Isso, normalmente, a gente não vê em nenhum jogo. Em exceção aí o Eurotruck, que o Eurotruck, ele tem as empresas reais dentro do jogo também, tá? Agora, a respeito do mapa, eles falaram que a gente vai ter mapa com continentes, países e assentamentos reais, tá? Ou seja, todas as localizações que a gente vai ter dentro do mapa do jogo vão ser localizações que a gente tem também aí no mapa da vida real. Ou seja, extremamente realista vai ser o jogo para a gente, rapaziada. E, além disso, eles falaram que a gente vai ter uma ampla seleção de locais para trabalho e exploração. Ou seja, a gente vai poder explorar também dentro do jogo. Não vai ser somente dirigir e dirigir para poder entregar as cargas, mas a gente vai ter a possibilidade de andar por rotas desconhecidas para a gente poder ir desbravando ali o mapa conforme a gente for andando, tá? E agora a gente entra em uma das partes que eu achei que é uma das partes mais interessantes aqui do jogo e vocês vão entender o porquê. Eles falaram aqui que a gente vai ter a capacidade de controlar o nosso personagem enquanto a gente dirige e na vida cotidiana. Ou seja, a gente vai ter uma vida dentro do jogo, não vai ser somente dirigir os caminhões, tá? E isso é confirmado aqui na próxima coisa que eles listaram aqui que a gente vai ter uma ampla escolha de profissões. Ou seja, não vai ser somente a profissão de motorista que a gente vai ter dentro do jogo. Obviamente, vai ser relacionado às coisas de motorista e tudo mais, mas, por exemplo, a gente vê que no jogo a gente já tem escavadeiras e tudo mais, foi mostrado em um outro vídeo. Então, muito provavelmente, a gente vai poder selecionar entre essas profissões. É algo novo, normalmente, o jogo de simulação, a gente só fica dirigindo ali os caminhões para lá e para cá. E aqui, aparentemente, eles pretendem trazer algo inovador para dentro do jogo, a gente poder ter interação com diversas outras coisas. E isso é algo que a gente sempre quis poder viver realmente ali dentro do jogo, poder parar num restaurante, talvez, comprar uma coisa para poder comer e tudo mais. Eu acho que isso ia ser algo, assim, absurdo que se eles colocarem dentro desse jogo aqui, vai ser um sucesso total, mano. E aqui eles confirmaram algumas coisas com relação ao clima do jogo, ao ambiente do jogo, as mudanças que a gente vai ter dentro do ambiente do jogo conforme a gente for jogando e avançando ali, tá? Eles falaram que a gente vai ter aqui várias zonas climáticas e condições climáticas diferentes, ou seja, a gente vai ter neve, a gente vai ter o verão, primavera, outono, tudo isso que, normalmente, nos jogos de simulação de caminhão, a gente não vê muita mudança no ambiente, tá? Alguns jogos até já prometeram, mas até o momento não veio. Vamos ver se, realmente, dessa vez aí, vem para a gente esse sistema de mudanças climáticas aí dentro do jogo. A gente tem diversos outros jogos que têm isso, mas nos jogos de simulação de caminhão, normalmente a gente não vê essa mudança no mapa do jogo com relação ao clima, né? Vamos torcer aí para que realmente venha para a gente aí dessa vez. Uma outra coisa que a gente também não vê nos jogos de simulação de caminhão é a mistura de caminhões diferentes, né? Como, por exemplo, caminhão europeu misturado com caminhão americano. Normalmente, eles são separados. Tem um jogo para caminhão europeu e tem outro jogo separado para caminhões americano. Já nesse jogo aqui, eles confirmaram que vão ter os dois tipos de caminhões tudo dentro de um jogo só para você escolher com qual caminhão você quer jogar. Eu acho isso muito bom, porque tem as pessoas que gostam de caminhão europeu, mas também tem aquela galera dos Estados Unidos que prefere jogar com os caminhões americano e isso é um gosto particular de cada um. Eu acho legal ter o jogo ali com todos os caminhões e assim a pessoa escolhe com qual caminhão ele quer jogar. Nesse jogo aqui, eles confirmaram que vai ter essa variedade aí para a gente poder escolher. E também eles confirmaram para a gente que a gente vai ter um multiplayer dentro do jogo. Já no seu lançamento, vai vir completinho com o multiplayer. Isso é algo absurdo de bom. Normalmente, a gente não tem jogos de simulação de caminhão aí com o multiplayer. E eles falaram que a gente vai ter sim esse acesso livre a conseguir jogar com os nossos amigos, mas a gente também vai conseguir jogar offline caso você não tenha internet, tá? Então, não vai ser obrigatório você utilizar a internet ligada o tempo inteiro porque o jogo vai ser online. Não, ele só vai ser online no momento que você quiser jogar multiplayer com o seu amigo, tá? Se você não quiser, aí você desliga a internet e consegue jogar tranquilamente ali, sem se preocupar. E já que tem multiplayer, eles adicionaram também aqui a possibilidade de você criar uma empresa junto com o seu colega que você está jogando ali junto no multiplayer, para vocês avançarem com aquela empresa juntos. Ou seja, vocês vão ter uma empresa no qual os dois vão poder trabalhar juntos na mesma empresa. Mas, se caso vocês preferirem também, cada um vai poder trabalhar na sua empresa separadamente. Mas a gente vai ter essas duas opções aí livres para a gente escolher dentro do jogo. E eles passaram aqui para a gente também algumas coisas, algumas exceções de algumas coisas que a gente não vai poder fazer dentro desse jogo aqui, tá? Eu vou ler essa lista aqui para vocês. Eles falaram aqui o seguinte. Os jogadores podem dirigir uma variedade de veículos, incluindo caminhões e carros. No entanto, ônibus, trens e aviões não estarão disponíveis para controle direto do jogador. Esses veículos ainda podem ser utilizados para fins de transporte, mas são controlados por inteligência artificial. Ou seja, esses veículos aqui como ônibus, avião, essas coisas a gente não vai conseguir utilizar aqui dentro do jogo, tá? Isso é óbvio, não teria a possibilidade de a gente estar utilizando ali os aviões e tudo mais. Ônibus talvez seria interessante, mas eu acho que são gêneros totalmente diferentes, né? Não tem nada a ver se transporta carga com você transportar pessoas. E ônibus só transporta ali pessoas. Eu acho que seria uma coisa totalmente diferenciada. Então faz sentido eles separarem, beleza? Então essas coisas a gente não vai ter dentro do jogo. Agora vamos falar aqui um pouco a respeito das configurações necessárias para poder rodar o game. A respeito aqui da participação beta, o jogo vai ter sim uma beta. E também a respeito da data de lançamento. Vamos começar aqui pelas configurações necessárias para poder rodar o game. Eles soltaram uma mensagem aqui para a gente que eles falaram o seguinte. Parâmetros de dispositivos móveis para o jogo. Vamos otimizar e dar a oportunidade de jogar mesmo na classe média de dispositivos móveis. As novas tecnologias permitem realizar isso sem qualquer dificuldade. Isso aqui é óbvio. Pelo nível de gráfico aqui do jogo é impossível rodar nos dispositivos mais fracos, tá? E muito provavelmente vai rodar com alguns travamentos e tudo mais aqui nesses dispositivos móveis, tá? Provavelmente vai rodar tranquilamente somente nos dispositivos mais top de linha lá porque a tecnologia está avançando e a gente tem que avançar junto, né rapaziada? Não adianta a gente ficar com um celular antigo e querer acusar que o jogo está mal otimizado. Na maioria das vezes é o nosso celular que realmente não suporta rodar. Por mais novo que seja o seu celular, precisa aí de um celular com um poder de processamento um pouco melhor para os gráficos que estão vindo aí atualmente. Então realmente vai ter essa necessidade da galera fazer uma troca aí de celular para poder rodar o game. Não sei nem se o meu vai rodar também, mas vamos ver aí para frente, tá? A respeito da versão beta, eles falaram aqui o seguinte. A própria empresa escolherá os participantes e não está aceitando inscrições. Todas as informações você obterá no momento certo em nosso site e servidor do Discord. Ou seja, não adianta pedir para ter um cargo de beta dentro do jogo. Eles mesmo vão selecionar as pessoas para poder testar. Obviamente vai precisar preencher um formulário e tudo mais. Então não adianta pedir, tá? Eles vão selecionar e lá eles que vão dizer quem vai ser aí os testadores beta. A próxima informação que a gente tem aqui é a respeito da data de lançamento. A data de lançamento vai ser em fevereiro de 2025, tá? Fevereiro de 2025. Ou seja, fevereiro do ano que vem. Então, está bem próximo. A gente já está basicamente aí no meio do ano, né? A gente já está no mês 4. Falta o quê? Falta quase um ano, basicamente. Falta nem um ano completo para a gente chegar aí até a data do lançamento. Resta a gente torcer para que não seja nada adiado se ocorrer problemas aí no desenvolvimento, tá? Então vamos torcer para que não haja problemas no desenvolvimento para não ser adiado e vamos ver se eles conseguem entregar aí até essa data que eles passaram para a gente, tá? Se realmente esses vídeos que eles estão mostrando aí para a gente já é o jogo funcionando provavelmente já está quase que concluído basicamente o jogo. Deve faltar pouca coisa aí para eles liberarem para a gente, tá? Mas vamos realmente aguardar aí. Não tem muito o que fazer, não. Se realmente for tudo isso que eles anunciaram aí para a gente, né? Vamos torcer para que realmente seja tudo isso e realmente eles consigam trazer tudo isso que eles estão prometendo. Eu acho que é um sonho de qualquer galera que gosta de jogos de simulação. Então vamos torcer para que eles realmente consigam trazer isso aí para a gente, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou das informações o que você achou de tudo isso que eles estão falando que vai vir aí para o jogo a respeito dos gráficos. Comenta aqui para a gente fazer um debate legal e saber o que vocês estão pensando com relação ao jogo, tá? Mas vamos aguardar, né? Falar é fácil e difícil é entregar para a gente o que eles estão prometendo. Então vamos esperar chegar a data aí para a gente ver o que é que realmente vai ser lançado aí para a gente, beleza? Por enquanto, essas são todas as informações que a gente tem, rapaziada. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vocês viram que tinha muita coisa para poder passar para vocês aqui. Peço desculpa pelo vídeo ter ficado tão longo, mas era algo necessário aqui. Eu acredito que vocês tenham gostado dessas informações que eles disponibilizaram aqui para a gente, beleza? Lembrando, se você gostou, não esquece de deixar aquele like para dar aquela fortalecida aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e fuu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.